Para o arroz de frango assado com enchidos e sal, vamos começar por colocar num tacho o chouriço cortado em cubos e deixar libertar a gordura. De seguida preparamos um fundo de azeite virgem com alho e a cebola, adicionamos o arroz e deixamos fritar um pouco. Deixamos tofar por momentos e molhamos com vinho branco. Deixamos ferver, juntamos o caldo de galinha e adicionamos o tomate cortado em quartos. De seguida incorporamos o resultado do assado, o frango desfiado, o presunto cortado em cubos pequenos, o chouriço. Deixamos cozinhar durante 5 minutos. Para terminar, finalizamos com a salsa picada e alecrim e está pronto.